o carlinho agora vai abrir uma caixa aqui para a gente dar uma olhada rapaz ela ela você consegue tirar mais de um litro de mel numa caixa dessa é boa de mel é cuidado com essa escada aí rapaz é segurar a escada porque aí é operação canudos onde ele vai buscar a caixa não tem outra mais baixa não pessoal o que a gente tá vendo aqui é uma situação bem rústica e assim é uma criação interessante que a gente chega encontra isso não é toda hora que a gente tá encontrando isso no no brasil cuidado para não virar eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês quando ele abrir a caixa nós vamos ver aqui ó tem a a caixa modular uma caixa horizontal modular isso é chamada caixa modular vamos ver aqui como é que tá essa tá vamos ver como tá esse canudo aqui é muito muita resina tá gente tá colado aqui aqui ó aqui pessoal eu digo para vocês que só no canal abelos brilho macatinga vocês encontram essas cria do cara aqui abrindo com a mão usando formão a mão o tamanho do rapaz aqui também da criança aqui ó pronto pessoal aqui as cria muitas cria eu vou aqui pegar quebrou não tem como pegar eu vou pegar aqui ver se a gente encontra aqui eu não não bota a mão na eu vejo muita coisa está errado aqui o mel a gente não põe aqui ó cupim aqui eu tenho uma coisa que eu vou chamar atenção ninguém pega nessa abelha toca aqui essas cria aqui muitas larvas larvas de estágio diferente ninguém pega nessas cria com dedos carlinho agora eu posso fazer uma coisa que eu vou fazer aqui para vocês eu vou pegar um pedaço de pau não vou nem desligar a cama um graveto qualquer vou pegar um graveto aqui pegar um graveto e aqui nós vamos tentar pegar uma coisa nós vamos ver aqui gente a realeira vamos ver se a gente encontra aqui uma realeira a realeira normalmente elas elas fazem aqui na borda da das cria aqui ó tá com uma colher de uma ó é mas peraí deixa eu ver aqui se eu vi aqui ó realeira pronto aqui eu tô vendo a realeira a célula peraí não mexe não o homem tu tá quebrando as cria gente que é a realeira essa abelha como as abelhas só do gênero melipo não formam realeira essa célula aqui se destaca ó ela é maior que ela da outra isso essa aqui também são células maiores você vê que as outras células tem um padrão aqui não não aqui ainda não agora se a gente conseguisse pegar essa faquinha é para pegar mas eu não queria mexer aqui nas cria a gente tem que ter todo um cuidado em baixo tá cheio embaixo também passa para cima é porque aqui é se for uma caixa modular vamos ver se a gente solta esse módulo aqui a gente tá aqui já mexeu na abelha é só com facão tira esse esse primeiro módulo aí carlinho carlinho é essa abelha ela tem mais ou menos quantos anos carlinho que ela tá aqui a ranchada essa daqui tem mais de 10 realmente esses ali tem mais de 10 daqui tem uns 30 agora só para você ver que é uma abelha que tem futuro agora só eu pedi para não virar as cria que as crianças estão verdes essas cria aqui aqui você podia você poder pegar e dividir aqui olha tá soltando esse modo pessoal tem três modos aqui é uma caixa horizontal isso aqui chama modo tá pessoal mas é o que que eu quero chamar atenção aqui ele vai puxar aqui esse modo para a gente ver tá vindo muito mel tu vai conseguir tirar aqui ó ó tanto aqui gente ó não mas não não vira não só deixa assim vamos puxar aqui ó não não vira a rainha aqui gente ó a rainha do canudo aqui em cano de abelha aqui a coisa topada gente ó cara tem 2 você podia pegar esse pedaço aí e botar no outro canto é você podia fazer outro aqui vamos pegar aqui ó a rainha aqui gente ela tá aqui agitada é uma única rainha mais ó e deu dois leis de mel tirei né aqui tem muito mel aqui a gente tá vendo ó e aqui tem outra realeira ó nessa essa aqui aqui é uma realeira gente eu vou ver se aqui a câmera consegue mostrar ela se destaca que nem um arapuá ó aqui tudo é resina muita resina ó carlinho essa resina aqui é boa para fazer fazer eu vou pegar um pouquinho aqui levar um pouquinho de resina isso aqui é bom para fazer isso para você pegar outras pode baixar que levanta assim levanta ela sem mexer que eu mostrei aqui olha o tanto de cria aqui ó pessoal tá o quantidade de criança aqui embaixo vocês vendo aqui ó ó as cria aqui ó muita cria rapaz a porra é lá para vocês criar cara aqui vai fazer uma lambuzeira danada tira aqui carlinho basta basta aí junto é junto esses potes aqui peraí pessoal tira esses potes de mel aqui não tô acostumado a tirar mel assim não mas aqui eu vi os meus parentes antigos tirando só esse pouquinho aqui tá bom tá bom homem oxe mas nunca colhi mel assim gente eu vi a mel não ia colhendo esse colhedor de mel aqui esse aqui é o meleiro céu roxo tá bom tá bom não forçar muito não vamos botar a caixa aqui para o local se pegar aqui mas rapaz se tivesse uma caixa de vovadeira eu dividi isso aí agora era fazia sem precisar nem pegar disso de cria era porque aí ó vamos lá gente aí você levar essa daqui você levar essa daqui para o local atual lá e tirar ela é pronto pronto aí ela vai properizar aqui que a gente tem muita aqui ó não é nem properizar aqui ó ó pessoal isso aqui é tudo dela ó tá aqui ó resina a quantidade de resina que vocês olhando bom já tá bom carlinhos só pegando se acolhe para fazer eu vou fazer atrativo isso aqui ó é bom não aqui tem aqui aqui virar uma criatura vamos botar aqui faltar ó mim tá racinho tá mesmo mesmo jeitinho aí que é pra ela ela continuar produzindo ela vai só pronto o pessoal fechando o vídeo aqui a coleta de mel do homem tô voltando no princípio homem da caverna gente aí vai até pensar muito engraçado tá a gente brinca assim mas isso aqui ele tem uma genética aqui que ele nem sabe o que que ele tem aqui eu volto a caixa lá para o local e uma abelha dessa ela não ela não se adapta ela ela abelha desse pé de serra mesmo né ela tem todo o Brasil mas ela tem localidade por exemplo uma região que a cacatinga é muito heterogênea o pessoal não quer acreditar quando eu morava no Rio Rio de Janeiro essa era uma briga em torno que eu tinha com o pessoal o pessoal achou que na caatinga só tinha calango e cactáceas quando na verdade a caatinga tem muita variedade aqui a terra das águas jardim e a gente chega aqui ver algo desse tipo aqui que não é para qualquer um então aqui a gente poderia trabalhar muita coisa em cima disso aqui aqui tem muitos valores agregados primeiro tem a história da família o pai já era um criador de abelhas criador rudimentar rosto mas era um criador aqui que o rapaz aqui já tá nervoso mas vamos fechar esse vídeo aqui olhando essas pontas de serra aqui que nós temos ali a serra do araripe são aqui é fragmento da serra ela tem vários viés vamos dizer assim a palavra adequada é essa mas fechando esse vídeo lembrando para vocês o canal abelhas biomacatinga ele tem vídeos não tem outros canais um vídeo como esse gente não é todo mundo que encontra nem ninguém muita gente tá interessado em aqui não pesquisadores não vem aqui gilvão que não pesquisa nada que não é nada para muita gente é importante não vale nada mas aqui eu tô mostrando uma coisa para vocês que você não vê em outros locais tá em outros canais então fechando esse vídeo no dia 23 de fevereiro de 2020 com abelha abelha canudo que é a escapotrigona díperis tá abelha muito importante muito fantástica e aqui nós estamos na hora de uma das áreas de ocorrência ela tem nessa serra do araripe muitos lugares nesses encravos de de serra e tudo então gostou do vídeo compartilha assim no canal deixe seu joinha até o próximo vídeo